E aí galera, voltei com mais um vídeo de sobre os seus datóis dação de Venice E eu vou mostrar nesse vídeo os fins de semana que sempre tem Pra você pegar as letras Aí eu vou pegar a letra dessa menina aqui que se chama Lucy Que eu comprei há um pouco de tempo E eu vou fazer um vídeo todo Eu vou fazer todo... toda... como você... É, o vídeo desse... de pegar no finalzinho, ó Quando eu tiver 39, eu vou fazer um vídeo Mas ainda tem 11 dias, então eu acho que ainda tem mais dias Não termina nessa semana, termina na outra Como essa caçada demora 4 semanas Então... eu vou esperar 4 Bom, vamos jogar aqui pra pegar as letras É... e... eu gostei muito Dessa atuação Eu vou usar aqui um... Eu não sei se vocês tenham esse... Essa prancha Eu melhorei ela Ela é boa Sim... e... em seguida Eu acho que amanhã Eu vou postar o vídeo de... Minecraft Que eu... é... É novo no canal Mas eu vou fazer ele hoje E vou postar amanhã Esse gameplay vai ser um pouco longo Porque... Olha... como é Vai ser um pouco longo Porque... Ainda não achei nenhum Vamos lá, letra Essa letra demora Olha, completei Pronto Ah, uma letra ali Só falta duas Bom, espero que vocês... é... Curtam Se inscrevam no canal É... Opa Acabei morrendo aqui Então... Zoom e me play Deixa no canal Dos comentários É... Qual... O que vocês ganharam É... Na caixa dourada É... Dessa... Que... Não é a palavra Que ganha Aí... Qual é a palavra Você não ganha É... Um... Uma caixa Supermeisterbox Então... Deixem no canal Dos comentários Qual... O que vocês ganharam Nessas caixas E... É... Vamos... Esperar um pouco Quase... Morri... Sim... E... Aquela história Daquele jogo Blades of Green Esse jogo Eu achei assim Eu vi Vocês tem que conferir No canal De Marcelo Souza F Ele... Ele faz... É... Ó... O vídeo que ele fez De Blades of Green É porque o dele é IOS É... Iphone O 5S Aí... É... Por isso que... Abriu o primeiro Pra ele Eu não sei porquê Mas eu quero... Ver, né Então... Espero que vocês... Peraí Vou botar aqui Pra... Vamos ver Que ganhamos Nessa... Que... Olha Bota aí no canal Do Camanderos Que vocês ganharam Olha Eu ganhei Isso aqui Não é muito útil Ó O desse eu tenho Eu tenho esse daqui Mas eu não vou fazer Pra... Para o vídeo Não ficar muito longo Espero que vocês Tenham gostado Curtam e se inscrevam Peraí E... Falou